Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Quarta-feira de programa Pai Eterno para todo o Brasil Seja bem-vindo e muito obrigada a você que veio participar com a gente Com alegria nós estamos começando mais uma edição para você Olha, nossa equipe fez um tour com a maquete do novo santuário A primeira parada foi a Assembleia Extraordinária dos Redentoristas de Goiás E em seguida a Igreja Matriz E se nós ouvimos dois homens, agora duas mulheres Que vieram visitar a Igreja Matriz aqui de Trindade Qual é o seu nome? Maria Águida Mora em qual cidade? São Sebastião, Brasília Brasília, visitando Trindade Seja muito bem-vinda vocês A maquete da nova igreja está aqui na frente de vocês Poucos tiveram esse privilégio De ver como é que vai ficar a nova casa do pai O que você achou? Ah, muito lindo Nossa, divino mesmo Divino mesmo, gostei muito Vai ficar maravilhoso Teve alguma coisa assim que acabou te chamando mais atenção? Porque assim, a devoção do Divino Pé Eterno começou aqui na Matriz Há décadas atrás Teve a Basílica que vocês tiveram a oportunidade de visitar agora há pouco E essa que vai ser maior ainda que a Basílica Teve alguma coisa que chamou a atenção? Olha, teve sim Porque vocês tinham falado que o sino vai ser o maior sino do mundo, né? Então eu pretendo vir conhecer ela Com certeza Porque está muito lindo, assim Esse negócio aqui É o... A cúpula em cima? A cúpula é perfeito O sino é tão grande que no Brasil não tinha como fazer Ele está sendo fabricado na Polônia Na Polônia E como vai vir esse sino? De navio De navio É E quando vier, você vai acompanhar tudo aqui no programa Pé Eterno Olha, muito bom Se Deus quiser Se Deus quiser Estaremos aí pra ver Que bom saber da sua opinião O nome da senhora, qual é? Leonora Dona Leonora, pela primeira vez em Trindade? Primeira vez E já era pra ter vindo aqui há uns dois anos Mas houve os imprevistos, não deu pra chegar Mas hoje eu me emocionei da igreja Que coisa linda Mas tudo tem a hora certa pra ser vivido, né? Dona Leonora O que a senhora achou da maquete? Maravilhosa Maravilhosa Eu quero ver depois de pronta O que é que o povo está ganhando As igrejas que nós passamos hoje Todas, todas As igrejas que eu completou com essa daqui Que vai ser a maior Essa aqui vai ser a maior, né? Justamente Por conta da senhora, então, está aprovada? Está super aprovada O pessoal pode continuar construindo ela lá Pode continuar construindo Amanhã tem a maquete do novo santuário E mais um lugar especial para nós, filhos do Pai Eterno Agora é o momento de falarmos sobre a Vila São Cotolengo de Trindade Nós pedimos e tem muitos irmãos ajudando, viu? Várias doações estão chegando na instituição, graças a Deus E a nossa equipe foi conferir de perto a caridade expressada na partilha Acompanhe com a gente A Vila São José Bento Cotolengo em Trindade passou por um período difícil por conta do surto de H1N1 na instituição Por esse motivo, as visitas aos internos foram temporariamente canceladas A consequência foi a redução de doações para o local Mas com o lançamento da campanha Todos pela Vila, a realidade está melhorando Foi bom essa ajuda que foi solicitada por vocês Que a gente está clamando todo dia E esperamos que continue agora com o mesmo empenho Além disso, o período do frio está chegando E os internos necessitam do calor humano e também de estarem aquecidos Por isso, se na sua casa está sobrando um cobertor ou edredom Doe para a Vila Nós agora estamos precisando ainda de roupas, agasalhos, que o frio está chegando Sapatos, né? Então nós estamos ainda pedindo, solicitando aos nossos doadores Às pessoas de bem que nos ajudem, continuem nos ajudando Muitas pessoas já participaram e estão fazendo a diferença para quem precisa São grupos independentes, são pessoas físicas e grupos que resolvem mobilizar Para fazer campanha em prol da Vila, né? Que sabe das necessidades do momento, das dificuldades que nós estamos passando E entra em contato conosco e a gente E eles se predispõem a fazer uma campanha em prol da Vila O coração dos filhos do Pai Eterno é tão grande Que as pessoas ajudam da forma que podem Enquanto a nossa equipe estava na Vila fazendo essa matéria Chegou a doação de cavalos Eles serão importantes na recuperação de quem precisa Eles servem para a reabilitação dos nossos pacientes na ecoterapia A campanha Todos pela Vila conta com a sua colaboração Para doar pode-se dirigir a guarita da Vila A portaria da Vila, eles vão encaminhar para a central de doações Nós temos o nosso telefone, né? 3506-9000 Se for o caso também nós vamos buscar E estamos à disposição Nós estamos esperando, aguardando a sua doação Filhos do Pai Eterno, ajude a Vila São Cotolengo O santuário do irmão Viva o Divino Pai Eterno! Todos pela Vila São Cotolengo! Nosso muito obrigado a você que ajudou E a campanha Todos pela Vila continua Para saber como doar, acesse o Facebook Ou o Instagram do Padre Robson de Oliveira Ou o portal paieterno.com.br Lá você encontra mais informações A Vila São Cotolengo continua precisando muito de nós Depois do intervalo nós vamos acompanhar A Juventude Viva da Igreja Católica O programa Pai Eterno volta já já Acompanhe a programação do Cine Teatro Afip Onde a fé, a arte e a cultura entram em cena Aproveite esse novo espaço em Trindade Com uma série de exibições de filmes, festivais Apresentações artísticas e religiosas Entrada gratuita Acesse cineteatro.paieterno.com.br E confira a agenda e horários de funcionamento Conheça o Cine Teatro Afip O palco de Trindade Nós estamos de volta com mais programa Pai Eterno nesta quarta-feira E você que continua conosco nesta manhã Vai ver uma ação muito bonita da juventude redentorista Vários jovens se reuniram no último sábado Para praticar o bem e ajudar as obras sociais redentoristas Inclusive a Vila São Cotolengo A ação foi também um momento preparado para diversão e louvor Como você vai ver a partir de agora A juventude missionária redentorista Organizou no último final de semana Um dia de competição e solidariedade A ideia do futebol solidário Surgiu para ajudar o próximo Famílias mais carentes Que não tem condições Muitas das vezes não tem alimento No dia a dia E nessa segunda edição A gente também vamos ajudar A Vila São José Bento Catalente O foco foi a arrecadação de alimentos e sabão neutro Os alimentos não perecíveis Vão ser doados para famílias carentes Que são assistidos pelos vucentinos Que são apoiados pelas obras sociais redentoristas Já o sabão neutro Vão ser todos doados na Vila São José Bento Cotolengo Partidas disputadas E para acalmar os nervos Até porque a competitividade Ela é muito grande Um casal O Elson mais conhecido Nas obras sociais como o Paraná E a Rafaela Não falta entrosamento na arbitragem Isso Entrosamento já vem de casa Já é acostumado junto Estamos aí há seis anos juntos Nessa longa vida que vem Que Deus vem nos proporcionando O último apito O apito que vale É seu ou dela? Acho que é o dela Porque se não Depois dá bronca Rafaela É lógico que a intenção Do pessoal É arrecadar alimentos É a solidariedade E como é que vocês sentem Poder participar disso Sim, casal Ah, é uma honra Poder participar desses jogos Solidários Porque a gente gosta muito Dessa área do esporte Também gosta dessa área De solidariedade E a gente ter o prazer De trabalhar junto É muito bom Porque já tem esse entrosamento Ou um olhar no outro A gente já sabe Se acertou, se errou Então é muito bacana Esse é o Elias Goleiro do Liso Futebol Clube De Trindade O time dele venceu Pelo placar de 5 a 4 Mas o golaço Foi feito ao ajudar o próximo Poder ajudar também As pessoas carentes Da Vila São Cotolengo Que precisa muito Da nossa ajuda E em geral As obras sociais redentoristas Na torcida Quem veio também contribuiu Ajudando as pessoas A gente fica feliz Porque tem pessoas Que não tem condições Como a gente A gente também não tem Uma condição muito boa Mas se a gente pode ajudar A gente ajuda sim E assim a juventude Faz o seu papel Mostrando que para marcar golaços É preciso também Se preocupar com o próximo Com esse exemplo De alegria e boa vontade Da juventude redentorista A gente encerra O programa Pai Eterno De hoje Que seu dia seja Repleto de bênçãos E ó Amanhã eu te espero E toda a nossa equipe Aqui em mais este encontro Lembrando também Que amanhã É dia de celebrar Mais um aniversário de vida Do Padre Robson de Oliveira Nós preparamos Um cantinho especial No Portal Pai Eterno Para você deixar A sua mensagem De felicitação Venha celebrar com a gente Este dia tão especial Tenha um bom dia E muitas bênçãos Sempre em sua vida Até amanhã Tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Tchau 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 Tchau